E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Ventania vem por aí. Hoje e principalmente amanhã, consequência de ciclone astrotropical que se formará no litoral gaúcho e que vai subir gradativamente trazendo também a formação de uma frente fria. Tempo muda nas próximas 24, 48 horas. Hoje ainda melhora bastante no decorrer do dia e aquece calor pré-frontal de frente fria. Traz aquecimento mais de 30 graus no litoral durante a tarde, clima abafado e na capital 28 graus, no interior 28 a 30. Frente fria vem aí e vai trazer ressaca também. O mar vai ficar agitado, ondas altas, tempo instável a partir de amanhã, ventos fortes, preocupação em alguns lugares e a tendência também mantida, conforme a gente já antecipou, para um frio maior entre sexta, sábado e domingo em todo o estado de São Paulo. Vem aí, tempo melhor no fim de semana, mas com bastante frio. Grande abraço a todos! A MENTA O TEMPO A CIDADE NO BRASIL